Então, para os que nos assistem, boa tarde a todos, para aqueles que estão aqui presentes, especialmente os nossos secretários, principalmente os nossos vereadores, porque os nossos vereadores é quem, na verdade, vão fazer a autorização legislativa, que é a lei, aprovar essa lei na Câmara do projeto que estamos enviando na segunda-feira, num regime de urgência, para que nós possamos já, a partir de 1º de janeiro, apresentar essa reagruz, essa recomposição colocada para os nossos servidores, esse realinhamento dos níveis de salários. Primeiro, eu queria dizer a vocês o seguinte, durante o ano de 2017, o nosso assunto hoje é vasto, mas eu queria tratar de forma muito objetiva do caso, especialmente dos servidores, né? Então, os nossos servidores municipais tiveram a compreensão, e aqui eu quero iniciar agradecendo a todos os servidores desta prefeitura, que durante o ano de 2017, ainda que de certa forma com um certo desconforto, mas que nós estamos conseguindo finalizar o ano sem termos conseguido dar o reajuste, sem ter conseguido fazer essa recomposição dos salários dos nossos servidores. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos das dificuldades, nós sabemos das dificuldades que tem o município, mas principalmente nós sabemos da nossa dificuldade pelo tamanho da dificuldade financeira que nós assumimos no ano de 2017, e aqui não vou rememorizar, mas só para colocar, começamos com uma previsão de déficit de 110 milhões e acabamos terminando com 160, pelo que foi apresentado, apurado, né? Todos sabem, já fizemos inúmeras reuniões para falar das dívidas que nos foram entregues e dos parcelamentos e das maneiras e dos meios que nós utilizamos aí para tentar resolver o problema. No ano de 2017, nós conseguimos algumas conquistas, né? Que temos certeza, vamos ampliá-las e melhorá-las em 2018. Nós conseguimos pela, vamos dizer assim, de uma forma única e até de forma muito universal, conseguimos colocar os uniformes para todos os nossos servidores municipais. Hoje todos os nossos servidores, todos vocês, né? São testemunhas de que os nossos servidores estão uniformizados, você passa, é um sentimento, né? Que tem de ter o uniforme, estar vestindo o uniforme da prefeitura. Isso para nós é muito importante, mostra que realmente os nossos servidores tiveram esse carinho. conseguimos, pela primeira vez na história dessa administração, da prefeitura, vamos dizer assim, dotar a Secretaria de Obras e as secretarias demais dos equipamentos de proteção individual. Era, inclusive, demanda judicial. Para quem não sabe, nós tínhamos essa demanda pendente, inclusive, nos processos da administração. Conseguimos um aumento de mais de 34% na cesta básica dos nossos servidores, que vamos, inclusive, anunciar aqui hoje que no dia 20 estamos entregando o novo ticket da cesta básica do mês de dezembro. Ou seja, conforme o compromisso, conforme é, nós entregamos três vezes no ano, estamos entregando agora, no mês de dezembro, a cesta para o Natal. Mais importante do que tudo isso, mais importante, para mim, o mais importante, pagar em dia. Nossos servidores conseguiram, diferentemente de momentos passados, receber em dia. Receber o seu salário no momento certo, contando com isso, com pagamento em dia. E não preciso aqui falar, mas todos aqui estão cientes, né? O Estado, por exemplo, tem parcelado, não tem conseguido cumprir. E não vou falar o Estado, não. Várias prefeituras estão aí com dificuldade para pagar o 13º. 13º de muitas prefeituras, não será pago agora em dezembro. Inclusive, cidades vizinhas às nossas aqui de patrocínio, vocês vão ver se já não estão falando sobre isso. E mais importante, diferentemente do próprio Estado de Minas, nós, durante o ano, não fizemos escalonamento nenhum de salário. É uma coisa que foi feita no passado, com administrações passadas. Nós não tivemos nenhum item nesse... Isso representa, para mim, a maior conquista. É uma conquista da estabilidade do governo, uma conquista de que nós temos aqui uma gestão séria na nossa condução. Concessão do Vale do Transporte. Hoje, nós já temos mais de 250, 300 servidores que utilizavam. Estamos aí com mais de 600 servidores, que com a medida nós conseguimos, então, atender os nossos servidores com relação ao Vale do Transporte e colocar isso na mesa com o nosso trabalhador, colocar isso para ele como uma garantia. Isso também é importante dizer aqui, eu volto a frisar aqui, principalmente para os nossos vereadores, que a prefeitura tinha uma demanda judicial do sindicato. Há exemplo de outras demandas que o sindicato demandou por direitos do trabalhador, como o desconto da contribuição social, que no passado não foi feito, e isso já gerou uma dívida de mais de um milhão de reais para o município. Por quê? Porque entrou numa briga que estava fadada a perder. A mesma coisa era essa discussão do Vale do Transporte. Olha, o Vale do Transporte é direito sagrado por uma lei federal, já está, inclusive, incluso na própria CLT. O direito do transporte é gratuito para o funcionário. E nós conseguimos, então, regularizar essa demanda. Fizemos uma coisa inédita nesse município, que não tem nem nos precedentes aqui, que é o adiantamento do 13º salário. Pagamos a primeira parcela do 13º salário e quero aqui anunciar a vocês que no dia 15 desse mês, entre o dia 15 e o dia 20, estaremos pagando a segunda parcela. Ou seja, é uma administração que tem compromisso e que está mostrando realmente isso com a satisfação. Os nossos servidores vão receber, entre o dia 18, que é a segunda-feira, e o dia 20, que é uma quarta-feira, né, Zé? O 13º final, com todos os proventos descontados, o adiantamento que foi feito em julho. Então, diferentemente de mais de 90% dos municípios mineiros, o patrocínio teve condição de fazer adiantamento e fazer pagamento em dia desses recursos. Hoje, nós temos a condição maior, né, de falar sobre o aumento. Por que que nós deixamos, e vamos dizer assim, por muitos, né, sofremos um desgaste, mas foi uma coisa que foi necessária ultrapassarmos no decorrer desse ano para trazer, no final do ano, esta questão. Antes de falarmos dos índices nossos, eu gostaria aqui, então, de anunciar alguns índices que estão, inclusive, sendo colocados em algumas situações das cidades nossas vizinhas. Primeiro, em Araxá, nossa cidade vizinha, nós não tivemos aumento também em 2017. A exemplo de patrocínio, Araxá também não deu aumento nenhum para os seus servidores. O Beraba, uma cidade de porte, também não deu nenhum centavo de aumento, porque também não tinha orçamento e não tinha, e estava numa situação tão difícil quanto a de patrocínio. Mas, estes prefeitos também tiveram a coragem que o patrocínio teve de não dar aumento. Patos de Minas deu um aumento de 4,5% em março e agora está apresentando 2,5%. Portanto, dá para fazer a conta de saber quanto que será o reajuste. Belo Horizonte deu aumento agora de 2,53%, que é a nossa capital. portanto, os senhores já perceberam quanto que é, né? Patos não vai chegar a 6% dos dois anos, ou seja, 17 e 18. O salário mínimo, nós vamos ter aumento agora para janeiro de 2018, de 2,99, também um índice para o que os vereadores possam entender. E o índice que corrige o salário, que é a base sindical, que chama INPC, né? A variação do último reajuste, de março de 2016, março de 2016 a novembro de 2017, esse índice chegou a 5,55, ou seja, pouco mais de 5,5% de correção pelo INPC. O IPC deu 2,47% no mesmo período. Pois muito bem, em patrocínio, nós fizemos um esforço, uma condição maior para fazer uma reajuste, para atender as categorias e nós vamos apresentar, então, esse ano aos nossos vereadores um reajuste diferenciado por níveis salariais que atendem as nossas categorias. Nós vamos fazer, então, privilegiando exatamente os nossos servidores que têm maior dificuldade, que têm maior, vamos dizer assim, que têm maior demanda, para ser bastante sincero. e eu vou apresentar aqui, gostaria muito de pedir aqui, quero me dirigir especialmente aos vereadores, cada um de vocês, prestem atenção na nossa proposição para que nós possamos ter isso em mente. Os níveis salariais propostos pela nossa administração para a remuneração dos servidores, que vai de níveis de 1 a 5, que tem 1.549 servidores, ou seja, de 2.200 servidores, de 2.400 servidores, eu estou propondo para 1.549, ou seja, para 1.550, 70% da massa efetiva de trabalho da prefeitura, 8% de reajuste. Enquanto os reajustes médios, vocês viram aqui, nas nossas cidades vizinhas, não estão ultrapassando nos 17% e 18% a 6%, o patrocínio está propondo 8%. Para os níveis de 6% a 11%, que nós temos hoje, 602 servidores, nós estamos propondo 5% de reajuste. Para os servidores, que estão nos níveis de 12% a 15%, e eu vou dizer para vocês o seguinte, só para vocês terem uma ideia, os servidores que ganham no nível salarial de 12% a 15%, ele começa com 3.151 reais e termina com 8.220. Então, para esses servidores, nós estamos propondo 3% de reajuste. E para os que ganham acima, ou seja, que vai até 15 mil, começa com 5.500 e vai até 15 mil, nós estamos propondo 2% de reajuste. Para o prefeito, vice-prefeito, secretários, assessores e demais escalões, 2% de reajuste. demais cargos de comissão, abaixo de 5 mil reais, 3% de reajuste. Então, nós fizemos um reajuste para privilegiar 100% daqueles que realmente ganham até, está aqui na tabela, até 2.500 reais. Quem ganha até 2.500 reais, receberá 8% de reajuste. Mas não é o valor de 2.500, é o nível salarial, é a função dele que diz. E dentro dessas funções, senhores vereadores, estão 1.600 servidores. mais salomônica, eu não tinha uma proposta. Mais justa, eu não achei. Mais interativa, eu não consegui ver. Isso vai representar um impacto de 5.982.000 no ano. Quase 6 milhões de reais. nós não temos uma previsão de arrecadação, inclusive agora, com essa queda da CEFEM, para suportar, inclusive, aumentos maiores, nem nesses níveis. Mas nós estamos fazendo esse esforço para fazer esse realinhamento dos níveis salariais. Então, quero pedir mais uma vez aos senhores vereadores e principalmente aos senhores secretários, eu procurei ser muito justo com a maior quantidade de servidor com aqueles que ganham menos. Com os que precisam. Me desculpem, como o Zé Maurício chegou para mim e falou que queria inverter a minha proposta. Ele queria, era 8% de aumento. Eu falei, mas secretário vai ter 2. Eu não tenho condição, eu sei que os nossos secretários, que os nossos assessores, às vezes, que os nossos níveis técnicos mereciam até ganhar mais. mais isso, nós sairíamos de 400 mil para quase 700 mil reais por mês de impacto. Ou seja, a prefeitura não tinha como pagar em dia, porque não adianta eu ter a consciência de vir aqui e propor um aumento e não continuar pagando em dia, não continuar dando a cesta básica, não continuar fazendo essa recomposição. Quero pedir mais uma vez a vocês vereadores que estão na linha de frente e que realmente sofrem o maior cobrança, o maior impacto. Além do prefeito, são vocês. Me ajudem para mostrar, para esclarecer esse item. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Tiago, porque acompanhou na elaboração dessa planilha, veio várias vezes. os índices, a gente estava, não tínhamos nem orçamento para isso, eles sabem, a devolução do dinheiro da Câmara vai ser fundamental para a gente conseguir equalizar o fechamento do ano e eles sabem dessas dificuldades que a gente tinha. Então, Tiago, obrigado por você ter acompanhado, sei que você estava defendendo até índices maiores, como o próprio Salitri, que defendia maiores, mas eu podia chegar aqui e falar, então tá, eu dou para os menores 10% e dou 3, 4 para os demais. Isso seria também injusto, porque eu preciso também dos nossos níveis técnicos. Eu não posso abrir mão dos profissionais técnicos, dos nossos professores que estão aí. Talvez não fosse tudo aquilo que os nossos servidores quiseram receber, mas é importante que vocês nos ajudem a defender, que é melhor termos essa segurança de irmos devagar ao longo desse governo, recuperar todo o salário, do que falarmos e fazermos uma fantasia de compromisso no primeiro ano e no segundo não dar conta de nada e no terceiro pior ainda. Eu quero assumir com vocês, principalmente, secretários e vereadores, o compromisso de ano a ano buscar recuperar o ganho dos nossos servidores. Era isso que eu gostaria de colocar, ponto realmente com a paciência, com a capacidade de vocês de nos ajudar.